Thaís Miller tinha 24 anos, estudava farmácia e trabalhava numa grande indústria no Daia, em Anápolis. Voltava de moto do serviço quando um motorista embriagado invadiu a contramão e provocou o acidente. A jovem morreu no local. David Dias Goivinho, de 34 anos, confessou que bebeu antes de dirigir. E mais, tinha também feito uso de cocaína. O caso aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado. David foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva decretada, mas hoje responde em liberdade. Enquanto isso, a mãe de Thaís sofre com a saudade da filha. É uma dor que a gente sente que ela não passa com o tempo e faz muita falta. O motorista foi indiciado na época por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas quando o promotor, Denis Bimbate, viu o caso, entrou com um aditamento na justiça. Ou seja, conseguiu mudar o processo de culposo para doloso, quando existe a intenção ou quando a pessoa assume o risco de matar. Os promotores que atualmente estamos atuando na parte criminal em Anápolis, temos essa opinião de que aquele indivíduo que ingere bebida alcoólica e depois dirige um veículo automotor está assumindo o risco de causar um acidente, um óbito e deve responder pelo chamado dólar eventual. Ou seja, ele assume o risco, ele tem consciência de que pode adivir esse risco. Além de ser julgado perante o júri popular, ele pode pegar uma pena mínima de seis anos de reclusão e pode, inclusive, dependendo da quantidade de pena, responder e ser submetido a regime fechado. A mãe da vítima comemorou a decisão e agora tem uma expectativa de que o caso vá à júri popular. É o que eu desejo, que vá à júri popular. A gente sente um pouco aliviada por saber que o caso dela está sendo observado de perto, vamos dizer assim. Então isso traz um pouquinho de alívio, sim. Thais ajudava a mãe a cuidar da irmã especial. Hoje só restam as fotos e os vídeos da jovem que teve a vida interrompida tão cedo e de forma trágica. Para se fortalecer, a mãe procurou ajuda em grupos de outras mulheres que também perderam os filhos dessa forma. Ela faz parte do grupo de Michele Pires, que perdeu o filho poucos dias antes do acidente da Thais. Emanuel tinha 16 anos quando foi vítima da imprudência de um homem que também assumiu o volante após ingerir bebida alcoólica. O caso é emblemático em Anápolis e foi o primeiro a ter a mudança de homicídio culposo para doloso na denúncia. O motorista, o empresário Cristiano Mamédio, de 36 anos, foi a júri popular, ainda sem data marcada. Para quem perdeu alguém tão especial, o pedido é um só. O que a justiça determinar, eu quero que aconteça. Entendeu? Eu quero, porque aí eu quero que a minha filha seja feita justiça por ela.